Hoje eu vou dar PT, nem sei pra onde eu vou Mas se tu me chamar, eu vou pra onde tu for Separa o meu aí, vou voltar pra pegar Hoje eu tô cheiroso e pronto pra amar Chamei uma velha bandera pra poder subir a poeira Ela trouxe a amiga caulica e manca da perna direita Pra dançar a lambada não tem preconceito, não tem mimimi É só pegar a velha pelo meio e fazer assim, ó Hoje eu tô boa na velha, hoje eu tô boa na velha Hoje eu tô boa, eu sou boa na velha, eu sou boa na velha Hoje eu tô boa na velha, hoje eu tô boa na velha Hoje eu tô boa Vai no fim de semana, volta pra lascar Eita que hoje eu vou dar salamada até amanhecer, meu povo Hoje eu vou dar PT, nem sei pra onde eu vou Mas se tu me chamar, eu vou pra onde tu for Separa o meu aí, vou voltar pra pegar Hoje eu tô cheiroso e tô pronto pra bagunçar Chamei uma velha bandera pra poder subir a poeira Ela trouxe a amiga caulica e manca da perna direita Pra dançar essa lambada não, alô E aí galera, que gosta de dançar uma lambadinha aí Agarradinho, ó, ó, ó Hoje eu tô boa na Hoje eu tô boa na Hoje eu tô boa na Eu sou boa na velha, eu sou boa na velha Hoje eu tô boa na velha Hoje eu tô boa na velha Vai, 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 vai Oiêêêêên Eu tô em descer, bebê, eu tô em descer, bebê Que lugar maravilhoso Ah, o que é isso aí, bebê? É aqui, os gigantes da rochadeira Vai Segura, vai, bebê, segura Segura